Por entre ruas, entre carros e placas Luzes, cheiros e toques Eu sou um poço de sensibilidade Te buscando na cidade Eu sou um poço de sensibilidade Entre veludos e setins Fantasias e brinquedos Tento me erguer às próprias custas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco de sol E quase o ano inteiro os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha canção também Eu jurei por Deus não morrer por amor E continuar a viver Eu jurei por Deus não morrer Eu jurei por Deus não morrer Eu jurei por Deus não morrer